Todos Está gravando? Todos desta casa Continuem Esta caminhada Juntos Sem Ter desviado Todos precisam se manter Unidos E fortes Muitos guerreiros foram colocados aqui Para que esta obra Dê continuidade Para que esta obra Vá à frente Muitos guerreiros Estão por vir Ainda Esta casa Não está desprotegida Todos que estão sendo colocados aqui Foram colocados por Cristo E muitos Irão vir Sim Para aprender Muitos irão vir Sim Para evoluir Porque vai ser Necessário Pois muito ainda Esta humanidade Esta humanidade precisa crescer Muita humanidade precisa evoluir Pois não há mais tempo Não há mais tempo Não há mais tempo Para engatear Para brincar Chegou o momento Chegou o momento Chegou a hora Chegou a hora A hora de vocês crescerem De vocês evoluírem Pois os recados estão sendo dados As mensagens estão sendo trazidas E quem não ouvi Infelizmente Irá perecer Na dor Escutem Escutem O que todos aqui estão trazendo Escutem As mensagens As mensagens Que estão sendo trazidas Aqui nesta casa Pois chegou o momento O momento da evolução O momento da evolução chegou E começa agora Agora Não há mais tempo Meus filhos Para brincar Está na hora De vocês acordarem Porque o que está por vir Porque o que está por vir Vai doer Vai doer na alma No espírito E na carne Não há mais tempo Não há mais tempo Não há mais tempo Não há mais tempo Obrigado.